O amor não é? Porque o bonde não para Só quem tá formado no bonde se pataca O bonde não para, o bonde não para Só quem tá porrada no bonde que bota a cara O bonde não para, estamos juntos novamente Os tempos na favela que virou a linha de frente Acreditando para, entrando no peito Remexindo do frontal, fazendo do nosso jeito O bonde não para, acredito, veja bem que se enganou O bonde passou, lembra a poeira, atropelou, que ele foi picou Fecha que a porta da raça deve levar Cadê nós, juntando as fortalezas e a bomba O bonde não para, 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 o bonde não para. Caminando é louco, o bonde não para, o bonde não para, a mulher incênera com a, a mulher com a mãe c procurar Cadê Deus a muito fracadinha, procurar procurar a ложa onde a batidá e a memória é um độ Tem rioquido, e a parte são vortexes contínpido O bonde não para, o bonde não para, só quem tá formado do bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para, só quem tá formado do bonde que bota a cara O bonde não fala, o bonde não fala Mas quem tá porrada é o bonde que bota a gente A banda é que enxapar E não desacreditar Que é possível a conexão com o Ceará A coletividade existe em qualquer lugar Tem que se ligar, se como é que dá Só poder mostrar Que aqui ninguém espera, todo mundo corre a pena Previdas, desespera, luta e fingida a pena Falando mal daquilo que tava dando certo Não faz porrada aí, irmão, mas não ponto que tá certo Mas quem tá porrada, não pode me batacar O bonde não fala, o bonde não fala O bonde não fala, o bonde não fala Só quem tá porrada é o bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que me lê O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que me batacar O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que me batacar Aqui no André, sim O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que me batacar O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que me batacar O ponte não para, o ponte não para Só quem tá formada no ponte que bota a cara O ponte não para, o ponte não para Só quem tá formada no ponte que bota a cara O ponte não para porque a gente tá no Rio de Janeiro A cidade mais chapa quente não para E quem sabe então tá junto O ponte não para, o ponte não para Só quem tá formada no ponte que bota a cara O ponte não para, o ponte não para Só quem tá formada no ponte que bota a cara O ponte não para Só quem tá formada no ponte Quem tá formada no ponte não para, o ponte não para Tem a mochila Carrega tudo na mochila Esloven preco, morto pequeno Aconte a cartão de canara as no Cala o seu, coca, caras, caras, sem futuro Mureka esteja de nós, o que se vê no escuro? É massa vir aqui, matar, matar Se dizer não vai chance na vida Não vai ser a solução, vou adistar O menino foi pra ver o bandido Se me toca, se me toca, joia velha O choro é de raiva, de menor não espera A de um posto, imagem do descoço Na cabeça da guerra, foi dobrado para o rosto do bar Cheiro e foguete no cunho Que vai passar ali na sua filha e rascou Uma envenenada pra poder passar a hora Viva o amor no futuro e vitória Um abato, um sangue tão alto Vivendo o dia a dia nesse sorte Que só a esperança é fô Outro amor Frente, contra 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 É preto, louco, pequeno O avô fica na loja de tração, você é Braga, armas, tempo, puro Mulher que cheia de ódio e vizinha no escuro É massa, vire aqui, vada, vada Deveja dar uma chance e a vida Não vai ser a solução, vada, brinda Olha, verso, que riado, que o merado e fechado Com quem ele acha que é o certo É tão recordado, apanha calado, mas é um país consagrado Cabelo tonado, pele queimado, quem se mexa Quando tá de frente, gruba, deixa que esse cara Chute, mata, arma, promissão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Brutado no asfalto, com respeito, fraca, puni, pali, cito, canão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vão, chico, ligo, pobre, reunido Pelo que ad kid na batida Pois em que não tem Deito se estraürão Às cores da rosa desfalião Submeral Suja, louco Passa que serve, quem faz? Acum reduvo, que eu tô faz falta, ele chama de pé IRA, Guilherme będziemy só tenha velho O mole apremeado com a noncia Feliçava de febrir É no fundo o caminho a mais da patroa da cidade O identidade e a sensação de vontade É erótico, flexível quando tem de ser Vamos variar o procedente causado pra não ficar fudido Desenhar dois ferramentos e um olhar de bandido São os filhos que o Brasil não assumiu Caralho! Chutas, treco, troco, ligado Falcão de caralho, a gente é vazão, eu tô escrevendo Drogas, armas, seco, furo Mulher que cheguei a mim e vencegando o churro É fácil ser aquele padrão a dar Que precisa dar uma chance e a vida Não vai ser uma solução pra dar lenda O perigo foi pra vida na agenda